O lúpus é uma doença inflamatória crônica e autoimune, que apesar de não ter cura, ele pode ser controlado sim com o uso dos remédios, que vai ajudar muito a diminuir aquela ação do nosso sistema imune, como os corticoides e os imunossupressores, que além de cuidados também com aplicação de protetor solar diário, por exemplo. Bom, segundo as orientações dos reumatologistas e até mesmo dos dermatologistas, o que ajuda a controlar e evitar as crises do lúpus, de acordo com as manifestações em cada pessoa. Então, todas as pessoas que têm o lúpus, elas precisam, óbvio, do acompanhamento médico, porém a doença não está sempre ativa, ela sendo geralmente possível mantê-la de uma forma normal, atividade dessa doença, você consegue sim manter ela não tão ativa, fazendo o tratamento correto. E aí é possível sim você ter uma vida normal, ter a sua atividade do dia a dia, poder trabalhar e realizar toda a sua rotina. Os principais sintomas que surgem na doença do lúpus incluem, óbvio, as tão conhecidas manchas vermelhas na pele, principalmente na região exposta à luz, como o nosso rosto, as orelhas, os braços, né? E também tem queda de cabelo, tem febre baixa, perda de apetite, dor e inchaça das articulações e o mau funcionamento dos rins, por exemplo. Por isso que é importante, óbvio, você estar fazendo aí o seu tratamento. Bom, a primeira coisa que você tem que fazer é poder utilizar o protetor solar. O uso de filtro solar, de pelo menos o fator 15, mas de preferência acima de 30, ele é muito importante, porque é uma forma de você evitar a formação dessas lesões cutânicas presentes no lúpus, do tipo discoide, por exemplo, ou tipo sistêmico com aquelas manifestações cutânicas. Porque o protetor ou bloqueador solar, ele deve ser aplicado sempre pela manhã e reaplicar pelo menos mais uma vez ao longo do dia, a depender aí da iluminação local e da possibilidade da exposição solar. Além disso, o uso também de vestimentas, utilizar chapéus, isso é muito importante para impedir a ação dos raios ultravioletas na pele quando você estiver em um ambiente ensolarado. Outra coisa também importante é usar analgésicos e os anti-inflamatórios. Esses medicamentos, ele vai ajudar a aliviar a dor, né? Os anti-inflamatórios, que eles são muito úteis para períodos em que há aquela necessidade do controle da dor, principalmente quando a doença afeta aí as articulações. Tem os corticoides. Os corticoides ou os corticosteroides, eles são aqueles medicamentos muito usados para poder controlar quadros de inflamação. Eles podem ser de uso tópico, em pomadas, usadas nas lesões da pele, para ajudar a diminuir, sim, e melhorar muito, dificultando o aumento do tamanho dos ferimentos e também das bolhas. Também são utilizados na forma oral, em comprimidos, feitos em casos de lupo tanto leve quanto os graves ou situações de extazebração da doença sistêmica, ou seja, em que pode haver prejuízo das células sanguíneas, da função dos rins ou comprometimento dos órgãos como o coração, pulmão e o sistema nervoso. A dose e o tempo dependem muito da gravidade da situação, óbvio, para cada caso. Além disso, também existe a opção dos corticoides injetáveis, mais usados em casos graves ou em que há dificuldade para engolir o comprimido. Outros reguladores dessa imunidade, alguns medicamentos podem ser usados em conjunto com os corticoides, ou também separados para poder controlar a doença. Tem os antismalários, que vão ajudar muito aí, que são em doenças das articulações, sendo úteis tanto para o lupo sistêmico como para o lupo discóide, mesmo na fase de remissão, para poder manter a doença controlada. E também tem os imunossupressores, tá? Eles são utilizados com ou sem os corticoides para poder enfraquecer e acalmar aí o sistema imune da pessoa com lupus, porque pode haver o controle mais efetivo da inflamação. Tem os imunoglobulina, que é um medicamento injetável, ele é feito em casos graves, nos quais não há melhora da imunidade com os outros medicamentos. E também tem os agentes biológicos aí, são novos medicamentos, produtos da engenharia genética também reservados para casos graves em que não há melhora com outras alternativas. E óbvio que tem as opções naturais, né? Algumas atitudes do dia a dia praticadas em casa, junto com o seu tratamento, é importante para ajudar a manter a doença sob controle. Que é não fumar, evitar bebidas alcoólicas, praticar atividade física pelo menos aí de 3 a 5 vezes por semana durante os períodos aí de remissão da doença, fazer uma alimentação rica em ômega 3, presente aí nos peixes, como salmão, sardinha, tá? Pelo menos 3 vezes por semana, consumir alimentos que são anti-inflamatórios e fotoprotetores, como chá verde, tem o gengibre e a maçã, além de outros tipos de frutas, legumes e verduras que vai, pode ter certeza, que vai ajudar. Além, óbvio, disso tudo é fundamental manter a alimentação equilibrada, evitando o consumo de alimentos ricos em açúcar e gordura, porque contribui muito, né, para o aumento dos triglicídeos, do colesterol e níveis de açúcar, podendo provocar aumento de peso e diabetes, o que pode acabar descontrolando também a doença. Outros cuidados incluem aí evitar as vacinas com vírus vivo, gente, exceto, óbvio, sob a indicação do médico, ter um acompanhamento dos valores de cálcio, de vitamina D no sangue, que pode diminuir aí com o uso dos corticoides, fazer uma fisioterapia para prevenir e tratar as dores articulares, além de evitar o estresse, que pode influenciar muito no surto da doença também, tá? E é sempre importante fazer tudo que o médico manda a gente não parar o tratamento, porque isso é muito importante aí para você ter uma qualidade de vida, tá bom? E aí, gostou do vídeo? Se você gostou, já deixa o seu like, comente, compartilhe o vídeo aqui no Artrite, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Renata, espero que todos estejam super bem, com a graça de Deus. Se você está gostando do conteúdo, deixa a sua opinião, se inscreva, a gente tem vídeo todo dia. Também a gente tem um grupo de apoio no WhatsApp, quer participar? Você só clica aqui embaixo e você tem acesso aí ao nosso convite, no link de convite que você pode estar acessando. E também se você tem um Instagram, se tem Facebook, Twitter, a gente também está lá, você clica aqui embaixo e segue a gente, tá bom? Bom, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam super bem, com a graça de Deus. E todo final do vídeo, gente, eu leio o comentário de vocês, eu deixo o coraçãozinho, então continue comentando bastante, tá? Para que eu possa aí estar lendo o seu comentário. Então, bora ler mais comentário aqui. No vídeo, quais são os sinais e sintomas da artrite, artrose ou osteoartrite, vou deixar um boa noite aqui para o Alex Tavares, que está desejando boa noite, família. Boa noite, Alex. Como é que você está? Espero que você esteja bem, tá? Um abraço para você. Vamos ver mais um aqui. No vídeo, quais são os tratamentos disponíveis para artrite? Um beijo para Maria Prêmio. Ela falou, boa noite, Renata. Eu já tenho artrite há três anos, mas só vim descobrir definitivamente há dois anos, depois de duas grandes crises. Um beijo para você, Maria. É sempre geral... Por isso que é importante a gente procurar, ver no início, mas quando a gente procura um médico, nem sempre eles fecham o diagnóstico já de início. Isso acaba comprometendo muito, né? Mas ainda bem que você já está fazendo tratamento, isso que é importante. Né, Maria? Um beijo para você. Ficar com Deus. No vídeo, Císia, o Vanderson Cruz perguntou se gestante pode tomar. Não. O gestante não pode tomar o Císia, tá? E tem que conversar com o médico, né? E se estiver tomando, já parar, porque é perigoso. Tem que conversar com o médico, tá bom? Vanderson, talvez seja o marido, né? Às vezes seja a esposa que esteja grávida e precisando. Vamos ver aqui mais um. No vídeo, rigidez do cotovelo, como tratar e quais as suas causas e sintomas. O Henrique Alves, eu acho que é isso. Falou, tenho cotovelo rígido desde criança. Isso me incomoda demais. Não consigo fazer coisas simples, tipo tocar violão. Não sinto dor nenhuma, mas quero tratar. Vai no ortopedista. Quem sabe ele possa te passar uma fisioterapia, um tratamento iterativo para que ajude você, né? Você curte tanto tocar violão, né? Então faz isso. Para você ter uma qualidade de vida, não te incomodar tanto. Graças a Deus que você não sente dor. Procura fazer uns alongamentos para ver se dá certo aí. Mas vai no médico sim, para te ajudar aí. Tá bom? Vou ler só mais um, gente. Vamos lá. No vídeo, o que é dermatopolium misate? A Rejane Xavier Mendes falou. Eu descobri há um ano e meio que tenho e estou em tratamento. Estava bem e o médico chegou a tirar o corticoide, mas meu corpo voltou a inflamar. Infelizmente, principalmente quando se tira de uma vez o corticoide, porque o organismo, ele vicia no corticoide. Então, a partir do momento que você tira de uma vez, ele vai perceber que não está mais ali. E ele vai reagir como? Com uma inflamação. É aos poucos, você vai tirando gradativamente e poder substituir a melhor forma. Um beijo para você, Rejane. Fica com Deus. E é isso, gente. Mais uma vez, obrigada pelo carinho de cada um de vocês. Que Deus abençoe grandemente. Vai lá no grupo de apoio e venha fazer parte do artrite. Se você conhece alguém que esteja passando por uma doença autoimune, uma doença crônica, mostra o canal para ela e vamos aí crescer mais e mais. Que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês. Até o próximo artrite reumatoide. Muito além das juntas. Tchau, tchau. O lúpus, ele é uma...